Curitiba recebeu no fim de semana o sétimo Congresso Internacional da Felicidade e a nossa equipe foi às ruas aqui da capital para saber o que as pessoas pensam sobre a felicidade. Olha só! Para os cientistas sociais e psicólogos, a felicidade depende de dois elementos, o equilíbrio emocional e os níveis de satisfação. No sentido do corpo físico, o sentimento está ligado à produção de hormônios e neurotransmissores, como serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Só que o que gera essas substâncias nem sempre é a mesma coisa para todo mundo. Felicidade é você estar bem com a vida, felicidade é você ter Deus, felicidade é ser tudo de bom. E estar bem com a vida, ter um emprego, que nem eu já sou aposentado, e ter um salário bom. Para mim, isso é felicidade. É você ver as pessoas contentes, as pessoas comprando presente nas lojas no final do ano para presentear seus familiares, as pessoas comendo. Um estudo da World Happiness Report, patrocinado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, procura responder algumas perguntas sobre felicidade. Em 2024, foram analisados 143 países. São levados em conta critérios como o PIB per capita, liberdade, apoio social e expectativa de vida saudável. O Brasil ficou na 44ª posição do ranking, cinco posições a mais do que no ano anterior. Pelas ruas, encontramos várias respostas. Mas a maioria está ligada a como nos relacionamos com os outros, as amizades e boas companhias que conquistamos ao longo da vida. Os sorrisos parecem mais genuínos e espontâneos quando não estamos sozinhos. Ai, felicidade para mim. Fale, mãe. Família. Família. Ai, eu acho que são os pequenos momentos que fazem toda a diferença. Igual uma quinta-feira estar junto, casei, mas estar junto com a família de novo, andando, indo tomar um sorvetinho. Acho que são esses pequenos momentos que fazem a diferença.